Salve, salve! Mais uma semana começando com muita música e boa informação aqui no Radar. Quer participar ao vivo aqui do programa? Então dá uma passada lá no Facebook, facebook.com.bradartve ou pelo Twitter, que é o twitter.com.bradartve, manda tua mensagem pra gente. Hoje a gente vai conferir uma entrevista sobre o projeto que tá resgatando a história do heavy metal brasileiro. Também tem agenda de eventos e som com a casa favorita que veio lá de Santa Rosa. Mas agora a gente vai bater um papo aqui com o Ticiano Paludo sobre produção musical. O Ticiano que já é velho conhecido aqui do Radar, né? Já passou por todas as fases, a gente tava conversando aqui, né? Pelo amor de Deus, já passei desde a inauguração com a Marla. Marla Martins, Gabriel Mugem. Graças a Deus o Radar sempre dando um mega apoio pra gente aqui. Que legal! O Ticiano tá aqui pra falar sobre o curso de extensão em produção musical que a PUC tá oferecendo, já oferece desde 2007 com mais de 200 alunos formados já, né? Isso aí. Então, boa tarde, pessoal. É, tu vim pra falar sobre o curso, então ele tá na 15ª edição, que me deixa muito feliz. E, como tu falou, ele começou em 2007 e já passaram diversos alunos pelo curso de diversos segmentos musicais. Então, de gospel, metal, rock, pop. E, então, a gente tá comemorando a 15ª edição, que começa agora no início de maio, né? As aulas na Famecos, né? Segunda-feira à noite. E o que vai ser abordado, assim? Aspectos históricos, técnicos, como produzir, como difundir? Como é que vai ser a abordagem do curso? Bom, claro que a gente vai mudando cada vez o foco do curso, né? O curso, ele é resultado da minha experiência de produção. Eu trabalho desde o final dos anos 80 com produção musical. E até a gente tá falando do metal, né? Eu participei da Titanic, que foi uma das bandas emblemáticas de metal aqui do Rio Grande do Sul nos anos 90. E a ideia, então, é discutir um pouco o papel do produtor musical aliado à comunicação social. Então, aborda desde as questões de como conduzir o mercado, como conduzir carreira, né? A gente tem vivido uma metamorfose constante do campo musical. E o curso, eu trago conhecimentos que eu adquiri profissionalmente e também academicamente. Entre 2008 e 2010, eu fiz o meu mestrado, no qual eu analisei o impacto da produção musical nos últimos 100 anos na música e na comunicação. E agora eu tô finalizando meu doutorado esse ano, se der tudo certo, que eu tô analisando o papel do mito na música, fazendo uma comparação com o Kisley, de Gag e David Bowie. Interessante, cara. Que legal, cara. O teu estudo já vinha antes mesmo do Bowie? Sim, foi uma coisa muito incrível, porque, né? Inclusive, quando o Bowie faleceu, eu fui convidado pra participar de alguns programas pra comentar. E o meu objeto de estudo morreu no meio do trabalho, né? Nossa, cara. E deixou aquele álbum fantástico, né? Sim. De despedida. Então, pra mim, foi muito interessante. De um certo modo, altera um pouco também a forma de estudo, enfim, a forma como tu vai expressar isso, né? É, o Bowie é genial porque ele tinha um ciclo de vida do produto meio interrompido. Quando o produto ficava ótimo, ele não deixava o produto cair e matava o produto antes. Então, ele fez isso até o fim e ele conseguiu sair com os dois últimos álbuns dele, que são excelentes, né? Ele conseguiu acabar a carreira de uma forma muito elegante e não ficou uma coisa piegas, tipo, ah, um testamento, despedida, coitado. Tá morrendo, agonizando. Ele foi genial na carreira dele. Legal. E o perfil das pessoas que procuram pra fazer o curso? DJs, músicos, pessoas curiosas. Como é que é o perfil? O curso, ele é bem democrático. Então, eu posso não tocar nenhum instrumento e participar do curso? Posso. Então, tem a galera que estuda comunicação, o pessoal de jornal, RP, PP, pessoal de cinema também. E a galera que tem banda ou que quer trabalhar com a sua banda, né? Ou que quer trabalhar com produção também. O que não quer dizer que ele não seja um curso profundo por não exigir um conhecimento prévio, né? Até essa dinâmica que acontece nas turmas de ter pessoas de diversas faixas etárias e diversos meios da música, né? Diversas realidades musicais diferentes, acaba trazendo um colorido muito interessante pro resultado também. Que legal. As aulas começam, então, no dia 1º e as inscrições... Já 2º, acho que é. No 1º é feriado. No 1º é feriado. No 2º é segunda-feira. No 1º é domingo. No 1º é domingo. No 1º é feriado. É o último dia das inscrições, então. Isso, isso. No 1º é o último dia do dia 1º. Isso. As inscrições, então, o pessoal que quiser procurar, pode procurar o site da Educação Continuada da PUC. Ou, se quiser, pode jogar no Google também, Tiziano Paludo, 15 Produção Musical, que certamente vai cair na página do curso. Pode fazer a inscrição online. É bem tranquilo de se inscrever. Legal. Tiziano, mais uma vez, obrigado por participar aqui do Radar. Eu que agradeço. Sempre a presença aqui com vocês. Adoro o programa Vivo Radar pra Sempre. Legal. Obrigado. A gente espera que isso permaneça pra sempre aqui também. Esse espaço pra todo mundo aqui poder divulgar sua arte, como esses rapazes que vieram lá de Santa Rosa pra tocar pra gente ao vivo aqui. Vamos lá, rapaziada? O que parece é normal um mundo que só gira ao contrário Dentro de sistemas que tentam impor regras e leis Que não condizem com aquilo que me faz estar mais perto de ti Não, eu não quero ser mais uma multidão Que corte sem chegar ao fim Sem saber por quê Sem saber por quê Não, eu não quero ser mais uma multidão Que corte sem chegar ao fim Sem saber por quê Sem saber por quê Como parece é normal um mundo que só gira ao contrário Dentro de sistemas que tentam impor regras e leis Que não condizem com aquilo que me faz estar mais perto de ti Que não condizem com aquilo que me faz estar mais perto de ti Não, eu não quero ser mais uma multidão Que corte sem chegar ao fim Sem saber por quê Sem saber por quê Não, eu não quero ser mais uma multidão Não, eu não quero ser mais uma multidão Que corte sem chegar ao fim Sem saber por quê Sem saber por quê Um simples pensamento meu me faz lembrar Que não há nada que possa ser maior Que o teu amor Que o teu amor Um simples pensamento meu me faz lembrar Que não há nada que possa ser maior Que o teu amor Que o teu amor Que o teu amor Não, eu não quero ser mais uma multidão Que corte sem chegar ao fim Sem saber por quê Sem saber por quê Então eu não quero ser mais uma multidão Que corte sem chegar ao fim Sem saber por quê Sem saber por quê Legal, essa é a casa favorita que vem lá de Santa Rosa Os meninos vêm trazer esse som alternativo pra gente Com várias influências Tudo bom, rapaziada? Tudo certo? Fizeram boa viagem Tudo certo Que hora vocês saíram de lá hoje? Seis da manhã Seis da manhã Santa Rosa é longe É longe Legal, vocês têm show nesse final de semana Vamos já Vamos passar a agenda dos guris aqui São Borja no sábado São Borja Onde vocês tocam lá no sábado? Na verdade a gente não sabe o local ainda certo Mas a agenda tá fechada lá Tá certo Tá certo Assim que é bom Nem se preocupa O produtor é que sabe quem vai fazer E no dia 30 Na Fê na Soja Lá em Santa Rosa Na terra de vocês Veira nacional da soja, né? Sim A gente vai estar lá dia 30 Legal, galera Vocês fizeram Estão com o disco pronto, né? Estou pronto Terminaram o disco Agora em 2015 Lançaram em 2016 Como é que foi? Terminamos em dezembro de 2015, né? E lançamos ele agora em janeiro de 2016, né? Junto com o clipe aí, Destino Título de CD, né? Aham E estamos trabalhando aí Legal E vocês gravaram aonde? Lá em Santa Rosa mesmo? Lá em Santa Rosa Como é que foi a produção desse disco? No estúdio Porão 202, né? Aham Foi todo produzido pela banda, né? Mixado, masterizado Junto com o nosso auxílio também Sim Uma produção toda autoral, né? Toda autoral É A gente tava conversando antes ali com o Ticiano Tu viu que interessante esse curso De preparação pra produção musical Tanto na parte de estúdio Como também na parte de divulgação Como é que é pra vocês lá Uma banda lá do interior Trazer um trabalho pra capital Se apresentar aqui Vocês buscam Querem se apresentar aqui Como é que tá essa Essa movimentação de vocês? Ah, pra nós é motivo de muita alegria, né? A gente sabe lá que Apesar de ser o interior do estado, né? Vim aqui pra capital E poder divulgar o trabalho É um privilégio, né? Sim, tem... Vocês tem bandas parceiras lá? Bandas que são parceiras de vocês? Tem, inclusive já veio aqui no Radar Já participaram aqui no Radar O cara Pace Voadores, né? Que faz um trabalho Lá também Que é um rock Bem... Bem massa o som dos caras mesmo Sim E... A gente conversa Troca ideia, né? A gente vai se ajudando Legal, Bruno Apresenta a banda que tá Que tá aí Esses guris bonitos Que vieram lá de Santa Rosa Apresenta essa turma aí Bom, aqui no Contrabaixo, né? Jonathan Lopes Jonathan Na guitarra aqui O Gabriel Sampaio Gabriel O Giliandi E na batera O Giazi O Giazi Tá lá, tá lá Massa esse cabelão bem crespo, galera Vamos ficar aqui Vocês ficam com a gente até o final do programa Isso aí Né? Na sequência a gente preparou uma agenda Pra semana que tá começando E depois do intervalo É isso, produção? Depois do intervalo Temos mais Radar ao vivo Aqui pela TVE Fica aí! Vou ver Vem do horizonte o som Sei onde eu quero estar Sei que devo correr Já não Se tá todo mundo vivo Por que tá todo mundo tão separado Parado, então, se tá todo mundo vindo. Disseram que a vida nesse lugar Depende da temperatura do ar Televisão, teto solar, parabéns Cerveja e cama para sobreviver Estamos de volta a acordar ao vivo aqui pela TVE e imagina só um documentário que resgatasse a história do surgimento do heavy metal no Brasil lá na década de 80, com mais de 80 entrevistas com músicos, jornalistas e fãs. Pois é, é o projeto Brasil Heavy Metal dirigido pelo Ricardo Micaelis o Mica, guitarrista e produtor lá de São Paulo. Quer saber mais? Confere então a conversa que eu falei com ele através do Skype. Curte aí. Nesse momento a gente vai fazer uma conexão direta com o Ricardo Mishaelis ou o Mica, como é mais conhecido no mundo do heavy metal o Mica que tá à frente de um grande projeto que é contar a história do heavy metal no Brasil Como é que surgiu a ideia então de fazer esse filme contando a história do heavy metal no Brasil, Mica? A ideia surgiu em um momento, no final, em 2008 como eu contei informações sobre essa história do metal no Brasil em termos de documentais e eu via muita coisa espalhada era o recorte de jornal falando um pouquinho de uma cena Minas Gerais, alguém falando disso do Rio de Janeiro mas nunca nada concentrado toda a história junta no único documento então foi assim o embrião disso no primeiro momento era basicamente depoimentos que a gente tava colhendo de personagens músicos mas a gente sentiu que tinha espaço pra contar uma história um pouco mais completa que falasse em termos de comportamento em termos de fatos históricos misturando com o impacto da juventude naquele período o fim da atendidora militar e a nova onda de música nesse segmento underground que ninguém tava muito ligado mas ela tava consumindo o país inteiro Então, as bandas, inclusive eu fiz parte de bandas de uma banda importante importante dentro daquele momento na metade dos anos 80 a gente começou a tocar pra 30, 100, 800, 2.000 e 4.000 pessoas era comum isso acontecer era comum você ver o overdose em Minas Gerais em 84, tocar pra 2.000 pessoas então por que que isso não poderia ter acontecido e seguir acontecendo? talvez tenha sido um pouco de ganância nossa, com todas as bandas todas enxergar que isso não poderia acontecer aqui mas uma das coisas que é importante que tem uma certa ruptura talvez tenha sido o fato de elas terem optado por cantar em inglês pra ir pra fora um disco de uma banda nacional de metal quem pegou o bonde mais à frente foi o Viper aqui de São Paulo que já eram mais jovens e já estavam mais familiarizados com o idioma e o Sepultura na sequência é claro que a gente não pode deixar de ressaltar o sucesso maravilhoso que eles têm foi um marco pro heavy metal no Brasil, Mica? foi um marco teve dois pontos dois pontos naquele momento já existia uma cena underground muito forte e já estavam começando a surgir os primeiros discos de metal foi muito importante a cena do Rock in Rio pra que o jovem pudesse ter contato com o ídolo pela primeira vez o festival mudou a história do metal nacional o Rock in Rio acontece num momento de transição da revolução pra uma democracia vai ter Oz e Oz os moniscórios em CBC até o Rock in Rio a gente não tinha visto shows internacionais tinha muito pouco o Kiss tinha vindo o Queen tinha vindo o Van Halen tinha vindo mas eu tô te falando de uma década de cinco anos eram dois ou três shows internacionais então muito pouco contato quando você conseguiu juntar todos os grandes ídolos na melhor fase da carreira deles num único lugar aí sim você falou olha isso isso tá existindo eu quero fazer isso da vida olha só que bacana o Mika e a equipe dele já atingiram a meta do financiamento coletivo que vai viabilizar o documentário Brasil Heavy Metal mas presta atenção quem quiser assistir o filme na íntegra e ter acesso às outras recompensas preparadas especialmente para os fãs de metal ainda pode colaborar até o dia 22 de abril que é a próxima sexta-feira é só acessar o site que tá aparecendo agora aí na tua tela Mika e a equipe eu ainda tenho tempo e o que posso fazer pra me conformar e o meu jeito de ser não é igual tantas coisas que eu leio cada vez mais me mostram que o mundo não está nada normal mas em dia que eu encontro a esperança de chegar lugar melhor a cada passo meu destino é escrito e por você de quem eu sou aonde vou contigo tem um novo amanhecer agora que aqui estou se da verdadeira a verdadeira paz desculpe que vale a pena ser diferente pensar mas o encanto que é te encontrar me renovo e descubro me renovo e descubro o que é de te esperar o encanto que é te encontrar me renovo e descubro o que é de te esperar a cada passo meu destino é escrito e por você quem eu sou aonde vou contigo tem um novo amanhecer a cada passo meu destino é escrito e por você quem eu sou aonde vou contigo tem um novo amanhecer contigo tem um novo amanhecer tá aí essa é a casa favorita banda que vem lá de Santa Rosa trazendo esse som maneiro pra gente aqui no radar galera muito obrigado pela presença de vocês parabéns pelo trabalho né e que venham outras vezes quando puder beleza valeu muito obrigado essa foi a casa favorita o músico Humberto Gasker lançou o videoclipe pra faixa faz parte que foi lançado originalmente lá em 1997 no disco Minuano dos Engenheiros do Havaí a música é o lado B de um compacto que o Humberto deve lançar em breve pela gravadora Deck Disc é com esse novo som que a gente vai encerrar o programa de hoje e amanhã estaremos aqui mais uma vez seis e meia da tarde ao vivo na TVE tchau mim e amanhã estaremos aqui e amanhã estaremos aqui